O Castelo da Princesa, Lorena? Oi! Cadê a princesa? Oi! Eu acho que ela fala em baixo. Ah, eu? Eu acho. Vamos ver o que vocês falam em depois. Eu acho que ela foi da minha maldita. Eu acho que foi. Olá, pessoal. Tudo bem? Bem, hoje, domingo, é aniversário da Lorena, de três aninhos, pessoal. E a gente não poderia deixar de comemorar aqui de uma maneira super divertida e de uma forma que ela aproveitasse bastante. Então, a gente resolveu conhecer o Parque Mike Wood, que fica aqui em Curitiba, que é um parque ecológico. Diversos brinquedos em meio à natureza, gente. É maravilhoso esse lugar. E a Lorena tá brincando pra caramba. Já tá aqui, ó, nesse túnel aqui. O Lucas já tá lá na quadra jogando bola, futebol. E, gente, tem arborismo, tem tirolesa, tem vários tipos de brinquedos pra todas as idades. Os papais e as mamães podem brincar junto com seus filhos. A área pra bebês também. Olha aí a bruxa dormindo lá, Lorena. Olha a bruxa tá aqui. Acorda aí. Acorda. Eu não vou te apanhar. Tira ela, cara. Olha a bruxa, vamos brincar. Vamos brincar. Olha lá o menino lá em cima, ele tá voando, ó. Olha lá o menino lá em cima, ele tá voando, ó. Vai, Lorena. Vai, Lorena. Quer mais? Vai, 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 vai. E aí, Lorena? Vamos lá, descorregar? Vamos? Vamos descorregar do Lucas? Então vamos, por aqui, por ali, ó. Tchau, 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 tchau. E aí Muito legal! Recomendo que os papais e as mamães tragam os seus filhos pra brincar e se divertir muito aqui no Parque Mike Wood. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e dessa dica aí, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!